Tani Sancho fazendo muito som legal E quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Eu tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Eu fiz o charminho só pra te atiçar Deveria mesmo era me entregar Me entregar Eu quero tanto o seu amor Quando eu vi, foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Eu quero ter você O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 foi cena de amor Oh, 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 onde eu sei da guitarra? Chama, chama, chama que é pinzeiro, bebê Cê adora em suas pra você curtir muito o som Veio da depressão E quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Eu tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Eu fiz o charminho só pra te avisar Deveria, penso, era me entregar Me entregar Eu quero tanto o seu amor Quando eu vi, foi love Me entreguei no love Querem ser seu love Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Eu quero ter você Chama, chama O clima que rolou Foi cena de amor 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 Jocina a guitarra Sucesso Cê é Dani Sanz pra você curtir Vê da que é impressão juais Governo do Pará Fundação Cultural do Pará Vê da que é impressão Chama no piseiro, menino Piscina, guitarra, Raimundo no baixo Raulzinho nos teclados, Dani Sanches Vem na pressão Na-na-na-na-na, sucesso pra você curtir Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Vem assim Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor E o meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar E aí? Oh, mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer pisar Eu não tô duvidando de você Mas por amor você vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se não existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se não existe amor Se for amor Ah, ah, ah Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer usar Eu não tô duvidando de você Mas por amor E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Eita, pressão demais! Em nome de governo do Pará, Fundação Cultural do Pará, Dani Sanches fazendo muito som. Se você quiser curtir meu trabalho, nas redes sociais, Dani Sanches, você vai encontrar muita coisa boa lá. Desde já, muito obrigada, muito obrigada por esse projeto. Legal que veio pra ajudar os músicos do Pará. Então, simbora de música? Dani Sanches e banda! Dilcim na guitarra, Raimundo no baixo, Raul nos teclados. Simbora curtir assim. Raulzinho nos teclados. Pra você se apaixonar, sim! Arrona, chá, bebê! Sucesso demais! Fui esquecido, sinto que tudo acabou. Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor. Nossos momentos, sempre lembrarei. Agora é hora de recomeçar. Não posso esquecer o mal que me fez. Lembro que chorei por você. Lembro que só me fez sofrer. Não vai embora, vai se arrepender. Vai se arrepender, então... Arrona, não vai embora, não vai embora. Não vai embora, não vai embora. Não vai embora. Eu vou lembrar dos teus beijos, sou do dia. E vai sentir saudade da minha companhia. Então... Vem na pressão assim Arrocha, arrocha Que é sucesso, menino Dami Sanches Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Meu vai embora, vai se arrepender Revenha-se então Eita menina Me diga que vá lembrar dos teus beijos Sou do dia e vá sentir saudade Da minha companhia então Me diga que vá lembrar dos teus beijos Sou do dia e vá sentir saudade Da minha companhia então Cê é Dani Sanches Arrocha, arrocha Que é sucesso, menino E nome de governo do Pará Furação cultural do Pará Dani Sanches e banda Arrocha, arrocha Arrocha que é pressão, menino Sucesso pra você curtir assim Música 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 Música